O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas em alusão à Semana no Meio Ambiente realizou o seminário Valores, Justiça e Meio Ambiente e a conselheira do TCAM, Yara Lins, falou a respeito desse assunto. Quero dizer que nós damos prioridade à preservação da nossa Amazônia e o ambiente porque isso depende para o bem-estar de toda a humanidade. Então o Tribunal está de portas abertas e tem lutado realmente juntamente com o conselheiro nosso especialista no meio ambiente que é o conselheiro Júlio Pinheiro que nós damos toda essa força e juntos trabalhamos para que possa acontecer o máximo aqui no nosso estado a preservação da nossa Amazônia. A cerimônia ainda contou com a presença do Procurador da República, Paulo Gonete Branco que falou da importância da Amazônia para todo o Brasil. O Ministério Público está colocando a inteligência artificial, as virtualidades do mundo digital a favor do meio ambiente. É claro que depois disso sair o Procurador vai verificar, vai acompanhar, vai dar o retoque final, fazer os ajustes necessários. Mas esse também é um sinal de como que nós estamos empenhados na preservação dessa riqueza imensa que nós temos aqui na região Amazônica. O seminário ainda contou com a presença do governador Wilson Lima e teve três horas de duração. Para essas e outras informações, acompanha essas redes sociais. Nosso Lucas Costa para o portal AM1 Informação com Qualidade. E aí E aí E aí E aí E aí